Olha, eu tô saindo pra gravar mais um dia aqui nessa série de barracões. Então eu queria agradecer a galera aqui do The Rostro que tá nos hospedando. Fica aqui super pertinho da Paulista, da série do Metrô Trianon. E agora eu vou partir pra União. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar. Eu sou o Jorge Padroeiro. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar. Eu sou o Jorge Padroeiro. O enredo, né, a saliva do santo e o veneno da serpente, parte de uma lenda árabe que diz que um santo foi picado por uma serpente e pra se livrar do veneno, enfim, chupou o sangue na pele, cuspiu no chão na areia do deserto, era o Egito antigo, e onde ele cuspiu teria surgido um pé de tabaco. Isso é uma lenda árabe que conta da origem da erva. Então você começa a ver um contraste de subtemas que fazem a costura do enredo. Isso possibilita um visual diversificado, colorido, né, e não tem porquê eu seguir por uma linha monocromática mesmo que os mais tradicionalistas pensem, ah, mas as cores da escola. Mas eu particularmente sou a favor de explorar tudo que o tema permite, a diversidade de formas, cores, signos, símbolos, e tudo isso eu acho que vai dando uma nuance muito viva, principalmente pra um desfile que vai encerrar o Carnaval de São Paulo, e o público, os jurados, enfim, todo mundo, o internauta, todo mundo já viu 13 escolas passando. Vem a última escola. Ela não pode ser burocrática, ela não pode ser cansativa ao olhar das pessoas. Tem que ser um desfile vibrante, um desfile de formas interessantes, com soluções diferenciadas, buscando um encerramento apoteótico. E dentre os conceitos que eu posso explorar pra que esse encerramento seja apoteótico, um deles é o quê? Explodindo as cores. Principalmente porque da metade pra frente do desfile, nós devemos pegar o dia claro. Uma boa parcela do desfile é com o dia claro. Então qual é a minha estratégia? É fugir do brilho excessivo, que depende muito da luz, e partir pras cores, pra êxtase das cores. Então nós vamos ter muitas alas cítricas, em tons vivos, pra poder aquecer o olhar das pessoas e fisgar pra poder se envolver mesmo e se deixar levar pela emoção do desfile que vai ser o da gaviões da fiela. Meu santo é forte, um gavião danificado. Sou gavião e você pode acreditar. E não aceito traição. Filho, veneno da serpente. Eu transformo em semente, altavato em plantação. Todo mundo pergunta, né, olha, como vai ser essa reedição? Nós vamos ver as mesmas fantasias, os mesmos carros alegóricos. O que daquele ano, 25 anos atrás, 1994, que a gente vai rever agora? E eu digo que basicamente nada, né? Porque é uma releitura em que a única manutenção, vamos dizer assim, a única continuidade é o samba. É um samba que conta e canta uma história, né, uma história muito rica, que é a história do tabaco, mas que tem lenda árabe, tem a emancipação da mulher na sociedade, através do uso do cigarro, tem a questão dos direitos individuais, já que hoje nós vivemos uma era de polaridade, né, as pessoas dizem o que você tem que fazer, do que você tem que gostar, em quem você tem que votar, qual é a cor que você tem que usar, enfim, num mundo tão combativo que a gente vive hoje, trazer esse enredo de novo requer um novo olhar. E é esse novo olhar que eu estou propondo, que diferencia do carnaval de 94. O mundo mudou, os costumes mudaram, naquela época, talvez, fumar era quase um gesto de transgressão, o adolescente que queria ser ousado, a mulher que queria ser charmosa, e hoje não, é mal visto, tem locais em que é proibido fumar, enfim, né, já que o tabaco gera nicotina e a nicotina, o produto cigarro, já entrando nesse tema polêmico. Então, o que eu proponho agora é um novo olhar totalmente diferente de 1994, quando a sociedade enxerga o tabaco de uma outra maneira. Claro, quando a gente fala do tabaco, ele não é só nicotina e cigarro, mas, de uma forma geral, o senso comum associa diretamente. Então, é uma nova perspectiva sobre um mesmo assunto abordado, porém, com uma nova roupagem, fantasias, alegorias, totalmente diferentes. Não sei se vai dar pra ver, mas eu tô aqui vendo novamente o desfile lá de 1994, porque eu amo esse desfile, acho muito colorido e tal, tal. E um detalhe é porque os carros dessa época eram muito vazados, é bem legal, assim, ver essa transição do carnaval de 1994 pra hoje. Mas, então, é isso. Se você curtiu das fantasias que o Cisne deixou a gente ver, já se inscreve no canal, comenta aqui no vídeo, ativa o sininho, que eu vou continuar aqui. Eva, doce, coradores, não sei cantar.